Não comente com ninguém, você será o único milionário da sua família, certamente você será o único a única milionário da sua família. Preste muita atenção, há três datas importantíssimas para você receber sinais de que você certamente será o único a única milionário da tua família. Vamos lá, preste atenção, são três datas ainda esse ano, onde você terá sinais grandiosos de que você sim será o único, a única milionário da família. Vamos lá, preste atenção, no mês 6, no mês 6 deste ano, você terá uma grande oportunidade. Deus vai colocar diante de você uma grande oportunidade para você realizar um grande empreendimento, uma grande aquisição, no mês 6. E no mês 6 começa então uma nova história para que você se torne o único milionário da tua família, a única milionária. Vamos lá, no mês 6, então, Deus vai colocar diante de você uma grande oportunidade como você nunca teve antes, uma grande oportunidade de verdade. Isso no mês 6. Preste atenção, antes de continuar, há mais outras duas datas importantes, mas você deve agora já deixar o teu nome nos comentários e já clicar no coração e curtir esse vídeo, porque você sim será o único, a única milionário da família, com certeza você será o grande empresário da família, você será o grande empresário da família, o único, a única. Vamos lá, a outra data é no mês 8. No mês 8, você terá uma grande oportunidade também diante de um banco, aonde esse será o segundo sinal mais forte, aonde você terá uma grande oportunidade em um escritório de um banco para falar com o gerente e ali também já está dando mais um passo em direção de se tornar o único milionário da família. Preste muita atenção que eu vou falar o último sinal, mas já segue esse perfil porque eu vou trazer muito mais revelações para a tua vida financeira, para você crescer muito e prosperar muito com a vontade e com a unção de Deus na tua vida. Preste atenção, a última data é o mês 11, é o mês de novembro deste ano, aonde Deus vai colocar diante de você uma pessoa importante, uma pessoa de posses para fechar uma grande parceria com você e você já vai recebendo e crendo, porque com certeza vai se concretizar, vai se cumprir, ninguém poderá impedir porque é Deus que está agindo. E se você está se identificando, se você ouve essas palavras e elas mexem com o teu interior, com teus pensamentos, então com certeza é para você, toma posse, já coloca nos comentários, é para mim e eu serei, coloque assim, é para mim e eu serei, com certeza em nome de Jesus você será. O único milionário da tua família, a única milionária da tua família, o único grande empresário da tua família, a única grande empresária da tua família, toma posse porque é você que vai salvar a tua família.